Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Starfield e dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem pegar uma das pistolas mais roubadas do jogo, tá? E melhor ainda, super gratuita, super fácil de pegar Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a arma que a gente vai buscar hoje se chama Matreira Uma pistola muito roubada com um dano simplesmente absurdo Talvez seja a pistola com o maior dano aí do jogo, tá? E isso obviamente vai depender do nível que você está quando você encontra essa arma maravilhosa, tá? Essa pistola é excelente porque ela tem o tiro extra Onde a cada 4 tiros ela vai disparar 2 projéteis a mais 2 projéteis de uma vez só Como se você já tivesse dando 2 tiros quando você apenas dá 1 Então isso é muito interessante, muito interessante mesmo E ela é extremamente roubada, vocês veem aí Que ela tem um poder aí de fogo de 205 Que é bem interessante, bem roubadinho mesmo Como que eu faço pra pegar essa arma? Bom, é muito simples, tá pessoal? Muito simples mesmo A gente vai até o sistema de Nérion, tá? O sistema de Nérion ele fica ali próximo ali a Alpha Centauri Não é tão próximo, tá? É um pouquinho acima, mas é próximo Dá pra você se localizar bem ali Lá no sistema de Nérion a gente vai no planeta de Nira É isso aí, o planeta de Nira é o planeta que a gente quer buscar Lá a gente vai ter aí um local de pouso chamado Sucata 1º e 1º Que a gente vai pousar a nossa nave lá Pousando a nossa nave lá, pessoal É bem tranquilo também de você se localizar, tá? A gente vai ter aí como se fosse esse porto aí, né? Esse portuário E a gente vai fazer o que? A gente vai seguir pra direita Seguindo esse caminho que vocês estão vendo aí na tela A gente vai seguir à direita, tá? Vai subir ali em umas escadas Não tem segredo, tá? É só você seguir o caminho que vocês estão vendo Vai ter algumas torretas ali, tá? Elas não, sinceramente, não me atiraram Pode ser que atirem em vocês e etc Mas acredito que isso não vai acontecer Então podem ficar despreocupados Mas chegando nesse ponto aí Onde vão ter várias sucatas Vários locais enterrados ali no chão O que você vai fazer? Você vai nesse monte aí principal Do lado esquerdo vai ter como se fosse aí Uma asa, uma estrutura de ferro Algo nesse sentido Saindo da terra A gente vai ali do lado esquerdo dessa asa E a gente vai ver ali que tem de fato Como se fosse ali uma carcaça de um robô A gente vai pular nessa carcaça de robô E em cima a gente vai ter aí Basicamente a arma que a gente veio buscar Muito interessante, muito simples e muito fácil Não é mesmo? Bom pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostaram, clica no gostei Se inscreva no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau